Oi, oi simmers, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso desafio do náufragos aqui no nosso canal da Nessa Gamer. No episódio anterior a gente descobriu que a nossa linda Stacey está grávida e gente, vocês me falaram, é melhor você não tentar ter gêmeos, porque vai ser difícil aí na ilha, e sim gente, o que vier, veio. Consegui colocar isso para dormir gente, coloquei a Stacey para fazer alguns móveis, aqueles ardonos de parede, né? E o nosso Ayam para pescar bastante, Ayam pescou, vejam aqui, pescou, mexicou, vou deixar aqui, vou acordá-los gente. Ainda mais o Ayam que está empolgado, ele vai vir aqui, ele vai ir pescar. Na sexta-feira, gente, ao meio-dia, a gente pode pegar lá aquela esteirinha de yoga, né? Para eles praticarem yoga, e eles chegando assim que yoga, a gente libera o nosso chuveiro, tá? Então, vamos ver aí o que vai dar. E o Ayam gosta tanto, gente, tanto, tanto de nadar, que ele já é 5 em ginástica. Que lindo! Ele é muito lindo. A Stacey é quem está nos dando mais dinheiro por enquanto, aqui ó. Ela vai lá produzir ardonos de parede. Vai lá para a gente poder vender, estamos com 1.320. E olhem aqui, gente, as plantinhas começaram a crescer, tá? Aqui ainda falta 3 dias para começar o verão, e aí, então, a gente começar a comer do que a gente plantar. Já em relação aqui, eu ia tirar, gente, mas eu deixei para a nossa Stacey ficar aqui, né, gente? Conversando com as plantas, que ajuda bastante também. Então, hoje será daqueles dias de luta. E esse negócio aqui, ó, eu odeio esse negocinho aqui, gente. Eu sempre desativo, eu não sei o que aconteceu, o que está fazendo aqui. Não sei. É 4 horas da manhã, o Ayam está aqui piscando. Vamos pescar bastante, Ayam. Deixa eu ver como é que você está. Ó, e não está com fome. Eu coloquei eles para comerem, gente. Sim, o Ayam pescou algumas coisas. A gente comeu. Por isso que eles estão super bem aqui, tá? Eles não estão malzinhos devido a isso que o Ayam pescou, ó. Ó, essa planta vaca eu vou vender. Umas coisinhas eu vou deixar, vou manter aqui. Ó lá, ela acabou o ar dono. E ela foi aqui conversar com a nossa plantinha vaca. Gente, eu não sei nem quantos ar dono de paredes ela fez. E ela está gravidinha, eu estou com medinho aí de nascer. Quanto que vai nascer? Ó, 3 ar dono de paredes, gente. A 250 a cada. Lucramos 720. 720. E eu tenho aqui, tipo, um bercinho, gente, que é como se fosse uma rede. Vai lá de novo, filha. Vai no ar dono, não tem o que fazer. É como se fosse uma redinha. Tipo, que nessa árvore assim, isso aqui é uma rede que a gente coloca o bebê. Eu vou ver se a gente consegue ir para ela, né? Porque ela vai ter filhos ou filhas ou filha ou filha. E olha aqui como é que ela está, gente. Aspecto ensolarado, ela está gostando do local, né? Limpeza jubilosa. Esse bichinho aqui, eu não sei o que está fazendo aqui. Eu tenho que tirar. E deixa eu ver aqui. Grávida, ela vai para o terceiro trimestre. Na sexta-feira aqui. Meu Deus, essa barriguinha está muito bonita. Está mesmo. E ela está, ó, feliz, preparando-se para o romance. Ó. O lalá. Amanhã é o dia do romance. Stacey, tem alguém especial para passar o dia? Pior que é mesmo, o dia do romance tem. Tem, vai dar tudo muito certo. Eu não vejo a hora deles conseguirem logo o que é necessário, gente. Para a gente liberar aqui já a esteirinha de yoga. Para começar a fazer também outras coisas, né, gente? Para não ficar sempre as mesmas coisas aqui. Um pescando, o outro produzindo. Itális, né, porque ela não precisa mais pegar tanto mais habilidade de ginástica. Ginástica não, de ardinagem. E aqui acima, elas não conseguem subir ainda, porque eu fechei aqui. Vocês me falaram para abrir. Ó, está fechado, está vendo? Ó, se eu colocar vir, cara, ela não vai conseguir subir. Eu acho, deixa eu ver. Não, gente, ela conseguiu sim. Conseguiu. Vocês me falaram para mim comprar para ela aquele coisinho de crochê, né, gente? Para ela fazer, digamos que ela conseguiu fazer as agulhas com os galhos de árvores, etc. E tals aqui. Daí, eu achei interessante. Achei interessante, porém, onde ela conseguiu as linhas? É, gente, as coisas aqui é complicadérrimas. Ó, e o pessoal fica andando por aqui, mesmo tendo deixado aqui, tipo, como que se fala? Deserto. Tá, mas ninguém sabe o que tem atrás dessas pedras. E eles que estão aqui também não sabem. Tá, você pode descer lá e fazer seu ardão de parede novamente. E, afinal de contas, querida, é o que tem para fazer. Vai continuar. 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 Vou acelerar aqui com a Ian. Ainda é 8 horas da manhã, gente. Porém, eu só iniciei para vocês aqui nessa quinta-feira. Para mostrar para vocês que vamos ficar assim, tá? Com a Ian pescando. Nesse dia de hoje. E a Stacy aqui fazendo adorno de parede. Para a gente ganhar uma graninha, tá? E aí eu volto com vocês quando já for sexta-feira, ao meio-dia, para a gente poder já pegar a nossa esteira de yoga. Porque é no segundo dia que a gente consegue o baú. No segundo dia a gente já libera a nossa esteira, né? Então, eles conseguiram na quarta. Então, quarta, quinta, na sexta. Tá bom, gente? Então, estamos aqui de boas. Podem ficar tranquilos que não vai passar disso. Vai ser só isso mesmo. Vai ser a Stacy produzindo adorno. E o Ian aqui pescando. Se acontecer alguma coisa em relação a nossa Stacy com sua gravidez, que eu acho que não vai acontecer. Aí eu corto aqui o vídeo rapidinho mostrando para vocês. Vem que ela só vai ter daqui a 21 horas. Então, provavelmente, será o parto nesse episódio. Assim veremos. Bom, amores, voltei aqui. É sete horas da manhã, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Estão comendo aqui um peixinho. Na verdade, a bonitona que estava sendo a Massimela, mas eu já tirei. Porque estão com fome. E olhem aqui, gente. O Ian... Deixa eu mostrar para vocês. O Ian pescou bastante coisa. E a nossa Stacy deve ter conseguido os dois ardonos de parede. Mas a maior novidade está aqui. A nossa planta-vaca cresceu, gente. Cresceu, tá? Lendinha. Vamos alimentar ela depois. Vamos também brincar com e afagar para a gente ser melhores amigas da nossa planta-vaca. Para não dar probleminha para a gente aqui. Se bem que aqui é o dia do amor. O casal está querendo só se paquerar aqui. Se bem que eu acho que eles conseguiram bastante coisas. Então, eu acho que dá para se paquerarem sim. Daqui a pouco, quando der meio-dia, a gente vai lá pegar a esteira de yoga. Como eu disse para vocês, a gente adiantou um dia aqui. Para tudo dar certinho aqui. Você, Ian, está bem conversador. Olha lá, gente. Eles são super fofos. Estão super fofos juntos. Eles não querem se separar. Tá, para de conversar. Come. Tá, come. Eu quero vender esses peixinhos que ele conseguiu aqui. Eu vou vender tudo, gente. Para a gente ver o que a gente conseguiu aqui. A Stacey, daqui a pouco, entra para o terceiro trimestre. Creio que não será nesse episódio que ela irá ter o bebezinho dela. Mas, vamos ver quando. Gente, estamos conseguindo um gerinho bom. Através dos peixinhos aqui. E o nosso Ianzinho pescou. Acho que dá até para deixar eles de folga hoje. Gente, o que vocês acham? Eu acho que seria uma boa. Uma boa, sim, senhor. Olha, as plantinhas aqui também estão crescendo. Está aqui. O Ian pescou mais romã. Vou colocar mais uma aqui. Mais uma aqui. E mais uma aqui. Olha lá. Lá vai a senhorita grávida. E Stacey brincar com a nossa planta vaca. E ela late, a planta vaca. Vamos plantar aqui. Coloca ela para plantar. Planta, depois você vai ir no banheiro. E você, Ian? É, vocês me falaram que eles nunca tocaram aquele violãozinho, né? A Ian pode vir tocar, praticar. Depois, quem sabe, ele pega aí, né? Violão e tal. E faz uma serenata para a nossa menininha, né? Gente, para a nossa fofa da nossa Stacey. Aqui, vejamos. Ah, ela já entrou para o terceiro trimestre. Gente, ela pode dar luz a qualquer momento aqui. Tomara que demore um pouquinho. Olha aqui, as nossas plantinhas, as nossas romanzeiras aqui estão crescendo. Vou evoluir, evoluir e evoluir. E ela aqui está precisando enxertar três plantas e fertilizar cinco plantas. E atingir o nível seis em jardinagem para a sua expirição. E ela é no nível cinco. Ai, mulher, sinto muito. Ai, tadinha, gente. Você está tão bonitinha, grávida, né? Tão bonitinha. Ela está empolgada. Será que ela consegue nadar voltas? Já vimos que nadar voltas ajuda bastante. É... Na higiene. Nossa, a higiene dela está péssima mesmo. Vamos ver. Vejamos se sobe aqui a higienezinha dela. Ela não curte muito nadar. Ela vai lavar a mão. Tá, né? Fica lavando aí. O que é a Ian? O que foi? O Ian, gente, ele é louco para nadar. Ah, para nadar não. Por nadar, né? E, gente, apareceu aqui... Olha aqui, o estilo de vida dele. Fã do ar livre, gente. Que legal, né, gente? Fã do ar livre. E a nossa Stacy ainda não tem nenhum estilo de vida por enquanto. Mas ela está indo bem aqui. Gente, eu acho que ela vai ter bebê. Ai, meu Deus. Geralmente, eles têm mais para a noitezinha, né? Bom, é 11 horas aqui, mas eu acho que já dá para a gente pegar. O que interessa é a data, né? Já foi dois dias depois que a gente pegou o baú. Eu acho que agora a gente... Gente, ela fez quatro horas do ano. Vou vender. Mil reais. Uau. E maravilha. Linda. Eu acho que agora dá para a gente... É... Como que fala? Pegar aqui, gente, ó. A nossa esteirinha aqui de yoga. Para a gente já começar a praticar. E quem é que vai praticar aqui? O Ian, porque o Ian só pesca. Então, o Ian vai ser responsável pelo yoga. Eu acho que dá para fazer os dois fazerem isso, né? Mental. E está empolgado? É bom. Porque ele só fica pescando, gente. Ele só pesca, pesca, pesca. Que coisa. Então, a coisa é atingir cinco em bem-estar. Aí, a gente libera o chuveiro, gente. Ai, que legal. Que maravilha. Olha, gente. Estamos com 3.500 e pouquinho. Para, mulher. Vai produzir aí mais um Ardon. Vai. Produz. Quem disse que a vida seria fácil para você? Não é. Mas você pode aqui agora conversar, né? Ó, vamos nomear essa planta vaca? Eu vou chamar ela de solitária. Estamos aqui na solidão. Vamos aqui brincar com a solitária. Alimentar. Brincar com e afagar. Será que a solitária come o quê, gente? Mato? Meu Deus, gente. Esse mesmo só quer nadar. Vai aqui. Deixa eu ver. Agora, mental. Deixa eu ver aqui. Bem-estar. Ele é um ainda em bem-estar. Bem que eu acho que o bem-estar combina... Bem-estar em jardinagem. Combina com a nossa Stacy, gente. Eu acho. Ela tá pensando em malhar. Eu acho que não combina muito com... Com a Ian. Su-su! Não combina. Eu acho. Olha lá. O negócio dele é mais... É... Ginástica. Já que você tá empolgado, vai se exercitar. Alongar-se. Ahn. Fazer exaltação. Fazer abdominal. E vai tocar lá o violão. Cadê? Gente, temos dois violões aqui. Vou vender um. Poxa, e seiscentos? Você é louco? Vou vender. Ele vai praticar. Tá. A yoga vai ficar também pra Stacy. Ela não consegue fazer grávida. Poxa vida. Se bem que ela vai... Tem daqui a pouquinho mesmo. Você, a Ian, pode vir aqui, ó. E passar as mãozinhas, ó. Vai lavar as mãos rapidamente. Que ele pegou água, tá? Escovar os dentes. Vamos ver. Vamos lá, Ian. Vai lá pra ver se... Ah, Ian. Você, você, você... Você resolve nadando. Nada, nada, nada. Ó, ele. A sujeira dele. Resolve nadando. Vamos ver. Não faz pitir na água, Ian. Gente, vai ser complicado quando a gente tiver uma criança aqui. Porém, vai ser novas coisas pra poder fazer também. Provavelmente, esse é o último episódio que vamos ficar assim nessa, né? Tipo, de plantar, colher, só... A partir de agora, em sequência, no próximo episódio, já vamos, então, começar a pegar na massa. Gente, já tá muito lava-lava. Lava-lava o quê, mulher? Eita, não. Vamos alimentar porque eu não tô afim que ninguém ia pegar esse bolinho. Eu pensei já que o Ian ia vir pegar o bolinho. Gente, é feio isso aqui. Ela devia ter um olhinho, pelo menos. Olá, gente. E o dia do amor temos que fazer o quê? Espírito romântico. Para participar na interação romântica. Vamos ser românticos aqui? Vem aqui, menino. Dar presente do dia do amor. Eu vou dar pra ele um peixe assado. Ai, gente, essa máscara que você coloca de argila aí no rosto fica magnífica. Mas ela tá linda mesmo assim. Vem aqui, menino. Vem aqui. Você, então, já que você ficou enrolando, você vai dar presente do dia do amor. Você vai dar pra ela dois barcos de planta-vaca. Tá bom? Porque eu acho que ela vai gostar. E ela vai dar o peixe já que você pesca, né? Então, creio que você vai gostar também. Dois carnicentinhos. Vai cantar também com ele. Ela gostou? Eu acho que ela não gostou muito não, olha lá. Ah, ele não gostou. O bago de planta-vaca? Pela misericórdia. Ela vai dar um peixe pra ele. Vai cantar e dar um peixe, gente. Tá cantando. E tá cantando música de Natal no dia do amor. Ai, que doido. É um presentinho com a vó. Cheio. Vamos ver se ele vai gostar do peixe. Ele achou engraçado. Bom, precisamos fazer o que aqui? Ir a um encontro não vai dar. O que vai dar pra gente fazer é muita coisa romântica, tá? romântico. Beijar pescoço. No fedorzinho mesmo, um cheiro, o outro tem problema. Elogia, aparência. Você tá estujinha, feduzinha, mas tá lindinha do mesmo jeito. Beijar. Eita, vampira não, hein? Vamos aqui abraçar romanticamente. Os dois fedidinhos. Deve tá um cheirinho bom aí. Vamos paquirar. Vamos aqui mais romântico, mais. Tentar seduzir. Deixa eu ver se dá pra eles fazerem uma pegadinha na moita. pegação na moita. Olha que seque-se. Deixa eu ver. Propor não dá porque os dois já tem uma pra se casar, né? Os dois não dá ainda. Hoje eu vou fazer uma pegadinha ali na moita. E eu creio, gente, que ela vai ter sim. A nossa Stacey vai ter bebê nesta sexta-feira. Tenho quase certeza. Os dois fedidos, gente. O que que eu faço para das áreas mais melhores verem aqui? Me digam. Eu não sei. Então, gente, a partir do próximo episódio, então, provavelmente vai nascer o bebê da nossa Stacey, né? Agora temos novas coisas pra fazer. Como pegar aqui a habilidade de yoga. E agora é só ir liberando as coisas e cuidando das coisas. Leando graninha pra tentar fazer o nosso ninho de amor aqui em breve. É isso, amores. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixe de deixar o like de vocês, compartilhar, se inscrever. Aceito dicas também e fico muito grata. Um super beijo a todos vocês e até o próximo vídeo do nosso canal de Nessa Gamer. Um super beijo e tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto